Vamos relaxar profundamente, respirar profundo e longamente três vezes. Levar os pensamentos a Deus, sentir os amigos espirituais, tentar nos coligarmos. Há um grande amor espiritual. Como pode um amor tão pequeno como o nosso receber um amor tão grande? Entendeu? Vivenciá-lo. Como posso transformar meu ego em consciência? Abrindo mão de todas as minhas opiniões intransigentes. De todos os mecanismos de defesa do meu ponto de vista, da minha posição. Como posso eu ser melhor que eu mesmo? Como posso eu me vencer, me superar? Mais um fim de ano se aproxima de 2017. E eu estou cansado de derramar lágrimas que não transformam. Eu estou cansado de dizer que o ano que vem vai ser diferente. Sem a coragem, sem a ousadia de me desafiar de que eu vou ser diferente o ano que vem. E só assim fazer uma gota de diferença no amor, na autotransformação. Estou cansado das emoções do meu próprio ser, emoções estas que não me convencem mais. E se desgastaram ano após ano, lágrima após lágrima, ego após ego. Que essa é uma reflexão que eu faço para mim mesmo, apenas para mim mesmo. De fronte ao meu espelho consciencial. Não vou fazer reavaliação ou retrospectiva de toda a minha vida com a taça de champanhe na passagem de ano. Não. Vou fazer isso todos os dias, no resto da minha vida. Tentando fazer um grande amor caber nesse pequeno coração. Orando mais, me humildando mais, sendo mais honesto comigo mesmo e sendo mais simples com o resto do mundo. Não vou enfeitar mais as coisas com sofisticações. Vou evitar o consumismo vazio e procurar passar tempos um pouco mais úteis para a minha alma, para o meu ser. Vou procurar as pessoas de mais valor. Vou procurar as pessoas de mais valor. Vou me comparar a mim e a meus feitos, menos, cada vez menos com os de outras pessoas. Cada um tem seu caminho, tem seu fardo e tem seus méritos. Então, hoje eu faço isso. Eu me comparo comigo mesmo e ainda perco. E ainda me sinto pequeno e menor. E na meia-idade da vida, o peso dos anos é maior. Mas, por outro lado, traz a bênção de uma maior lucidez, de uma maior experiência de vida. em que não podemos deixar que prevaleça qualquer dos pesos, dos recalques e frustrações. Porque toda alma sente dor. Toda alma sofre. No inexorável caminho da imperfeição humana, o que devemos evitar é apontar os dedos e julgar as outras almas, cujas dores nós não temos a menor competência de avaliar. Então, o maior presente que eu posso desejar, embora ainda não possa dar a mim mesmo, é a lucidez consciencial. É o discernimento espiritual. É o entendimento dos valores humanos, a empatia com os sofrimentos das almas. E não aquelas velhas lágrimas hipócritas, vazias, que todos nós derramamos, vendo e ouvindo os fogos de artifício e com a taça de champanhe na mão. Eu não quero mais isso para mim. Eu me humildo e me recolho em meus mantras e orações, nas minhas reflexões importantes, profundas e dolorosas. Eu me curvo de joelhos na terra, orando para o céu, tentando trazê-lo para dentro de meu coração. mesmo ainda confessando que eu não sei fazer isto. que os homens, a começar por mim mesmo, priorizem mais a essência dos valores humanos, o lado espiritual, não religioso, não os rótulos, os versículos, as doutrinas, mas as mudanças íntimas, silenciosas, e os estados de consciência. E que todas as minhas tristezas, que são tão reais e que estão aqui e agora, possam ter a dignidade de manifestar gratidão por essa vida, por esse corpo, por essa encarnação, pela família, pelo alimento, pela roupa, enfim, por toda essa oportunidade evolutiva. E ainda me desculpar em arrependimentos por tantas chances que eu já tive, tantas oportunidades e já joguei fora. devido a tantos egos, tantos sentimentos negativos, tanta revolta e dor. Hoje, mais vivido, mais velho e sofrido, cansado, eu aponto os dedos apenas para mim mesmo. Eu me responsabilizo sem julgar ninguém, sem transferir minhas responsabilidades para ninguém. Assim, eu agradeço a Deus, aos amigos espirituais e fico por aqui. Muito obrigado, muito obrigado.